Olá meninas e meninas, hoje eu vou, no vídeo de hoje, eu vou fazer biscoitinhos para fazer uma segunda-feira pré-escola, e é isso, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá, gente, eu separei os aqui do filhinho da Páscoa, que é amanhã, que hoje é sábado, aí olha, eu fiz uma senhora, eu fiz uma canecão com água filtrada, fiz um coelhinho e botei um coelhão ali, foi, eu vou arrumar aqui as coisas e já volto com vocês, vai, se comece, a família tem flor, tem, como é o nome mesmo, ladybug, aí tem abelhinha, aí tem a borboletinha, a flor, a ladybug, a borboleta, é isso, aí eu vou separar os ingredientes e já vou, gente, separei aqui, a gente vai precisar de um granulado, vai ser tipo um bolinho de biscoito, a gente vai precisar desse granulado, esse bolinho saudável e esse chantillyinho aqui que eu acho que é colorido, eu não tenho certeza, e vamos começar, a gente vai começar a fazer a mistura e vai, vocês vão ver que a produção já tá abrindo a nossa massinha de bolo, pra gente botar, a gente aqui na massa abrindo, tá, olha, dois ovos que eu separei, um quente e mais alguns ingredientes que eu ainda vou pegar, porque só foi isso que deu na minha mão, são os ingredientes, com mais, esse, xícara, dois ovos, o celular acabou a bateria do nada, gente, mas vai sobrar massa de bolo muito, a gente tá, a gente pegou uma forma de bolo pra fazer um bolo com o que sobrar, a gente derreteu a manteiga ali, olha, e tá indo, a gente tá formando ali pra fazer o bolinho com o que sobrar, gente, a Líndia me deu aqui uma xícara, bota, agora é os ovos, já quebrou os ovos, vamos botar, e agora o que que vem produção? Bater, vamos bater, gente, vai botar a farinha do bolo, gente, ó, Uma hora depois... Olha, a gente tá parecendo um brigadeiro, gente, gente, eu não aguentei, gente, muito bom, gente, eu acabei de sujar ela, mas que é bom, gente, agora a gente vai botar tudo isso na forminha, gente, agora vamos botar aqui, vamos ver se eu sou uma cozinheira boa, né, porque esse aqui é complicado, né, Pronto, Deixa eu pegar só um pouquinho, porque esse aqui, olha, só usa um pouquinho, porque é uma forminha, um minutinho, eu vou pegar mais um pouco, que vai, eu, não vai. Duas horas depois... Agora, a gente que a gente vai botar no forno por uns 30 minutos, então a gente vai botar o que sobrou na massa grande, né, gente, pra formar um bolão, a gente vai botar as duas coisas aqui no forno, não tá todo mundo pra gravar muito bem, porque ele tá no fio, mas tá todo mundo pra gravar, mas, olha, a gente vai botar os dois, e aí a gente vai. E aí a gente tá botando aqui no forno e vai! Dois mil anos depois... Finalmente ficou pronto o querido, o bolo Sofia Macedo Gal! Tem um maior do que o outro, que é esse daqui, foi o primeiro que eu botei de borboleta, a gente nem parece, sem querer eu botei muita massa de bolinho, olha isso, nem parece mais uma borboleta, meu Deus, a gente também já ficou pronto. Vamos o bolinho, pegamos o bolinho, enquanto isso, o chantilly, ele tá lá no freezer, porque tem que esfriar. É, acho que tá difícil, eu tô com medo de quebrar. Esse aqui foi... esse aqui foi o que eu botei muito, que quebrou! Não vai dar, gente, eu vou ter que comer. Tem um brigadeirinho dentro. Chantilly, sendo botado aqui na tigela. gente, parece o leite, mas a chantilly, olha. Se a gente volta, ele vai bater, né, pra gente ficar bem molinho, né, pra gente... O que é pra esses motilos? Eu tô me falando, eu tô. É, pra botar em cima, pra enfeitar. Vou provar, vou ver. Muito bom. Gente, agora eu vou botar o chantilly em cima, deixa o legozinho, eu vou começar a fazer um aninho. Eu vou botando, olha como ele tá, parece que tá maravilhoso, e já volto. Gente, ficou assim no final. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, se vocês não deixarem, tchau. Até a próxima receita, gente, olha isso, que delícia. Agora eu vou provar, eu vou filmar pra vocês, hein. Calma aí, eu vou ver, eu vou lá, vamos ver. O bolinho, ficou bom. Três horas depois. Não, deve fazer igual. Esse grande ladrão é muito bom. É muito bom. Tchau.